Olá, hoje vamos falar do dia do combate à intolerância religiosa, que é celebrado no mês de janeiro. A lei nº 11.635 de 2007 faz do dia 21 de janeiro o dia nacional do combate à intolerância religiosa. A data presta homenagem a Yalorixá Baiana, que é mãe de santo, judásia dos santos e santos, que faleceu na mesma data, em 2000, vítima de infarto. Ela era hipertensa e teve um ataque cardíaco após ver sua imagem utilizada sem autorização em um material de jornal evangélico, Folha Universal, edição 39, sob o título Macumbeiros, charlatães, lesam o bolso e a vida dos clientes. O texto não era menos ofensivo e agredia as tradições de matriz africana, das quais judásia era representante. Para a secretária de políticas para as comunidades tradicionais da CEPI, Silvânia Euclênio, debater intolerância não resolve o problema da negação e da coisificação que recai sobre o negro, mas colabora para a abertura da discussão a fim de garantir o direito constitucional de vivenciar livremente sua cultura. A celebração da data é uma forma de pensar contra o racismo e em defesa da ancestralidade africana no Brasil, já que o racismo no país passa necessariamente pelo combate à violência contra a ancestralidade e religiosidade africana. Segundo estudos da CEPI, a face do racismo resvala no fato de o Brasil ter proibido aos negros a possibilidade de viverem suas tradições e culturas africanas, desde que aportaram no país para servir como mão de obra escrava. O que aconteceu com Judásia mostra o desrespeito que as religiões de matriz africana são vistas ou recebidas. Ataques de violência, depredação, calúnias são vividos cotidianamente pelos negros. Religião é cultura e cada uma possui sua forma de buscar o sagrado. A intolerância religiosa é uma doença que de tempos em tempos torna-se epidêmica e precisa ser tratada e prevenida. Como? Com o cumprimento da lei pela educação. Termino a edição de hoje com o pensamento de José Saramago. De algo sempre haveremos de morrer, mas já se perdeu a conta dos seres humanos mortos pelas piores maneiras de seres humanos forem capazes de inventar. Uma delas, a mais criminosa, a mais absurda e a que mais ofende a simples razão, é aquela que desde o princípio dos tempos e das civilizações tem mandado matar em nome de Deus. Obrigada e até a próxima edição. Muita cheia!